Nós estamos aqui no outro lado, antigamente aqui era a sala de PT, iniciação para o trabalho onde tive a honra de ter aulas com o falecido Gododeck e com a dona Anne Mary Teixenten eles instruíram essa área, nós temos aqui um laboratório fantástico, com trabalhos manuais, até forno de cerâmica e aqui existe um projeto para construção de um ginásio, isso já começou no ano retrasado a situação está nesse ponto aqui, triste, vejo também o ginásio numa situação nada agradável e o mato tomando conta, poças da água, criador de mosquito mesmo, isso dentro de um colégio não posso chegar muito perto lá, porque daqui a pouco a segurança aqui vem e me chama mas já dá para observar que a situação é triste, é realmente deplorável